Só dá uma olhadinha Glórias a Deus Levanta aí Por favor dá uma olhadinha Está bem quadradinho Está passando minha cabeça Está ok Dá um abraço para a irmã Jair Que está lá no trabalho Ela assistia aí Amém Manda aí uma Pátria para a sua Sua sogra Sua o que Sua sogra Pátria senhor Trabalhe bem aí Vem um brilho Em nome de Jesus Amém Queridos vamos orar a Deus Pai amado Em nome de Jesus Cristo Queremos que a Adorasse Glorna a beleza Da tua Santidade Senhor venha Nos abençoar Meu pai Toma a frente Vezes que tudo Segundo o seu estudo Meu pai Abra o nosso entendimento Nos ensina Meu pai Segundo a tua palavra Não que o homem tem O pastor tem O homem tem Nós rejeitamos tudo Agora o que é de Deus Dentro da tua palavra O senhor Possia ter nosso entendimento A gente aprender Detetivo É suave e é manso Uma frente Entregamos Esse tudo Visto Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Queridos Poder sentar Que horas são Para a gente terminar Na hora 7 7 7 7 7 7 7 4 4 Amém Amém O Breno está lindo Como é que está Sobre isso E aí Laiana Como é que você está Só engordando Olha Laiana Que está gordinha Olha Está com gordinha Ali de lá Dali Completar 10 anos Está do tamanho De graça Amém E os meninos Também Como é que foi Lá na laje Deu tudo certo Ir atuando Lá Estouraram Uma muita bomba Ou foi para a igreja Como é que foi Um rio De noite Não Na virada De uma meia-noite Assim Zero hora Estava Comendo Prosperidade É Fatura E a irmã Ivanil Está na hora Zero hora Estava Mesa Fata Lá Com a família Um bodinho Olhando De vez Quando comendo um bod É olhando A mãezinha Lá Olhando Olhando lá Os meninos Estão bem Os meninos Regou Não foi Rafa Eu vou lá Para a laje Também Os meninos Regou Rafa Como é que está Flávio Dinho Lucas Pereira Lucas Ferreira Lucas Ferreira Como é que está Salve os irmãos Conhecênto a parte Senhor Amém Queridos Todo ano Nós Começamos Novamente O nosso livro De estudo Amém irmãos Que a gente tem Aprendido Né É um livro É um livro Quando faz a pergunta Mostra lá Dentro da Bíblia Não tem explicação De homens De autores De Não É É a própria Bíblia E aí a gente vai aprendendo Vamos ver a Bíblia Consultar a Bíblia E não só saber a Bíblia Né Como eu falei Mas Conhecer O autor da Bíblia Né Tem gente que conhece A história da Bíblia Mas não conhece O homem que fez a A história dela Né O ser Que é o Espírito Santo Amém A gente vai Vai fazer um estudo Da lição 1 Né Até para a irmã Jaira Que Escreveria Mas está lá no trabalho Ela possa Acompanhar Depois ele vai Dar um estudo Em casa No momento Mostrar as perguntas Né E Consultar Né A Bíblia Mas Antes desse estudo Queria convidar os irmãos Abrir o Desculpa aí Salmos 90 Amém Bota a perfume agora A fraqueza do homem E a providência De Deus Senhor Tu tem sido Nosso Refúgio De geração Em geração Antes que os montes Nascessem Ou que Tu formaste a terra E o mundo Mesmo De eternidade A eternidade A minha Bíblia está rasgada Aí Pera aí pra mim Mesmo de eternidade A eternidade Tu és Deus Três Tu reduzes O homem A destruição E dizes Tornai-vos Filhos dos homens Quem pode Esses quatro Aí tem água Porque Porque Mil anos São Aos teus Óbios Como Que Deus Que Castou E Mãe Amor Tu levas Como Uma corrente De água São Como Tu Sono De manhã São Como A erva Que cresce De madrugada Floresce Cresce A tarde Corta-se E segue Pois Somos Consumidos Pela Tua Ir Pelo Teu Furor Somos Angustiados Quem pode Continuar Lá é bem alto Por favor Diante de mim Tu gestes As nossas Indigadas Os nossos Pregados Alguns Alguns O teu Rosto Adelê Pois Todos Os Nossos Dias Vão Passando Na tua Indignação Acabam-se Nossos Anos Como Um Ponto De jeito Pode ir A adoração Da nossa Vida É de 70 Anos E se A luz Pela Sua Robos Fez Chegam Ao Tentamos O melhor Deles É Canseira E Infada Pois Passa Rapidamente E nós Volamos Quem Quem Conhece O poder Da tua Ira Segundo É Estremendo Assim É o teu Coro Ensina-nos A contar Os nossos Dias De tal Maneira Que Alcancemos Corações Sábios Volta-te Para nós Senhor Até quando Aplaca-te Para com os teus Céus Guarda-nos De madrugada Com a tua Benignidade Para que Nos Regozijemos E nos Alegremos Todos os Nossos Dias Alegra-nos Pelos Dias Em que Teus Afligiste E pelos Anos Em que Vimos O mal Apareça A tua Obra Aos Teus Servos E a Tua Glória Sobre Seus Filhos E Seja Sobre Nós A Formosura Do Senhor Nosso Deus Confirma Sobre Nós A Obra Das Nossas Mãos Assim Confirma A obra Das Nossas Mãos Quem pode Dar Glória A Deus Queridos Tem um texto Aqui Esse aqui 14 Quarto De madrugada Com a tua Benignidade Para que Nos Regozijemos E nos Alegremos Todos os Nossos Dias Iria Nesse Salmo De 90 Estava Observando Ontem A Importância De A gente Que é Crente A cada Dia Está Aproveitando Também A madrugada Em oração Porque Vocês Lembram Daquela Passagem Que O Diabo De madrugada O homem Foi semear Foi à noite Foi dormir E De madrugada Vem o Diabo Fazer Aquela Obra Ali Depois Do Trabalho Que O Homem Tinha Feito Então A gente Tem mais Uma atenção Em orar Nas madrugadas Porque A gente Faz Os nossos Trabalhos E Pela Madrugada O Diabo Ele Quer Retirar A semente Que nós Plantamos Mas se a gente Estiver Orando Ali Nas madrugadas Então Logo ali Deus Vai estar À frente Quebrando Toda a ação Do inimigo E não vai impedir Que a nossa Colheita As nossas obras Como diz aqui O 17 Que seja sobre nós A formosura Do Senhor Nosso Deus Que confirma Sobre nós A obra De que pessoal? Das nossas mãos Sim Confirma A obra Das nossas Mãos Dessa oração Da madrugada Vai ser Mais um conforto Para que Deus possa Quando o Diabo Estiver Tentando Arrancar A semente Que nós plantamos Deus confirmar Que venha vingar Amém? Porque sabemos Que o Diabo Aí ontem de madrugada Cada um ficou com Uma parte Desses doces Dias Não foi? O Italita Ficou com Doce dias De jejum O Breira Ficou com Doce dias De oração Durante o dia E eu não fui A minha parte Era evangelizar E não fui evangelizar Eu troquei Pela oração Da madrugada Eu só dormi Depois de duas Três horas Da madrugada Aproveitei Para dobrar Os juízes Ali na madrugada E ontem Eu vi essa mensagem A importância De a gente Estar orando Na madrugada Porque o inimigo Ele vai querer Arrancar A nossa semente Que é destruir O que? Sabemos Que a gente tem Que os olhos Abertos Então a gente tem Que os olhos Abertos Porque o diabo Ele quer destruir A família Ele quer destruir Os casais Ele quer destruir Os filhos Fazer os filhos Se perderem Ele quer arrancar O que? A saúde Ele quer destruir A vida financeira Então a gente tem Sempre que estar Atento Que quem está Por trás De tudo isso Trabalhando Nas madrugadas Para a nossa semente Ser arrancada É o diabo Por isso É uma coisa Não é verdade? A gente Pensar E não vacilar Os nossos pés Essa oração Da madrugada Vai reforçar Mais ainda Quando vocês Tirem Orar pela igreja Orar pelo pastor Orar pelas irmãs Orar pelas obreiras Orar pelos cultos Orar pelos Novos convertidos Orar pelos visitantes Orar por Por quê? Porque o inimigo Ele vai perder a força E Deus aqui Ele vai E aquilo que foi Obras que nós fizemos Deus vai estar A Deus Amém? E se a gente Pensar um pouco A gente vê Quantas sementes E de quantas pessoas A gente já viu Diabo roubar Aquelas sementes E não Vim Aquele trabalho Das mãos Né? Então Trazer essa Essa mensagem Nesse primeiro Picho de hoje Esse é o primeiro Né? Pra gente estar atento Não esquecer Porque o inimigo Ele é sumo Amém, irmão? Olha Pra gente não pensar Que E das coisas Não, não O inimigo De madrugada Ele está querendo Arrancar A nossa semente Mas o meu Deus Olha Eu vou orar na madrugada Agora que eu vou orar mais Aí levantei E saí E foi rodando A casa O muro A frente Teve orando A igreja Pelos irmãos Tem suas obreiras Os obreiros As irmãs Os irmãos Oram lá Por cada filho E cada um Vai abençoar Porque o inimigo Ele O papel dele Ele não se câncer Amém? No mais É se preparar Pra morte de Jesus Porque aí Está vendo que a cada dia O país está ficando mais Atriculado Atriculado Antes Antes era A pandemia Depois da pandemia Foi a guerra Da Ucrânia Depois da guerra Da Ucrânia Agora Essa Guerra Espiritual Aí No Brasil Então Que a gente Esteja Que as coisas Estão Se aproximando Amém? Então vamos Voltar Aqui O livro É A Bíblia Sagrada O nosso estudo Que é Ouvindo A voz De Deus Amém? Amém? E amigo Estudo É o primeiro A Bíblia Sagrada Não tem Coisas Aqui Que a gente Já vai Já Dizer Na ponta Da língua Não é verdade? Não é o primeiro A Bíblia Tem um Parte Que diz Assim Não vou Dizer Para vocês Abrirem Não Quem souber Já vai Responder A primeira É assim Como Jesus Considerava A Bíblia E diz A Bíblia Eu acho Eu penso Quando era pequeno Minha mãe Diz Não O pastor Falou Não Nosso estudo Há anos E anos Como Jesus Considerava A Bíblia Qual é o livro Que está Qual é o capítulo Que está Qual é o versículo Que está Até Eu só esqueci Até já decorei Natal Não precisa Ficar De Você Toma um copo Dava Antes Não Qual Vai Latino Latino Deberto Meu nome Desse menino Aí Ah Você Não troca Um nome Igual Aquele Outro Não Né Então Gente Pode Os obreiros As obreiras Já pode Aí As irmãs Como Jesus Considerava A Bíblia Tem que responder Do jeito Que está Nosso livro De estudo As crianças Como Jesus Considerava A Bíblia Os jovens Adolescentes Departamento De jovens Departamento De mulheres Departamento De senhoras Departamento De taxistas Departamento Aqui Sobre Uber Como Jesus Considerava A Bíblia João 17 17 17 17 Santificas Na verdade A tua palavra É a verdade Pronto É isso aí Então É muito importante A gente Saber Lembre-se Não é Isso a gente tem que saber Mas não pode ser Como aquele homem Que o pastor falou Do vídeo do Youtube Foram filmar Ele disse A Bíblia Todinha decorada Explicou tudo Mas ele estava Com uma garrafa Tomando cachaça E Então Não é A gente Saber É Quem Escreveu A Bíblia Que o O Salmo Do pastor O Salmo 23 Mas a gente Conhecer É o pastor Do Salmo Né Então a gente Não é O principal Nem basta Só saber A Bíblia Agora É a primeira coisa Não é Que um homem Vai construir Uma casa Sem fazer O Alicés Primeira coisa Vai matar Uma casa Tem que ter O que? O Alicés Tem que saber A Bíblia Tem que procurar Né Então É Quando vocês Estiverem Aí Falando Se for O caso Para falar Evangelical Conversando Com alguém Também Não é Para vocês Estar Debatindo Bíblia Com ninguém Na nossa igreja A gente Sempre orienta Não tem Não tem Esse hábito Ah vai para a casa Do irmão Ou para o cara Do irmão Ou está em casa Chega o irmão Quero entrar Desafiar Não Deixa de sair Ganhando Mas melhor Nem conversa Porque A Bíblia Diz Que não é Para a gente Entrar em Vãs Contendas A gente Diz uma Coisa A pessoa Quisera Retrucar Pronto Acabou Olha o assunto Vai embora Deixa falando Sozinho Porque é bom Observar a Bíblia Que geralmente Quando duas pessoas Estão debatendo Bíblia Principalmente Gente que é De igreja Diferente E muitas vezes Gente da própria Igreja Que já está Do ponto Dentro Seu irmão Você diz Um versículo Ele quer Teimar com o outro Sempre tem Os infiltrados De Satanás A Bíblia diz Muitas vezes Nessa conversa Um conversa Outra conversa Alguma conversa Outra conversa A Bíblia diz Que na multidão De palavras Não falta Transgressões Esse negócio De ficar Aí fala Aí outro fala Aí não quer sair Perdendo não Aí outro fala Aí outro fala Aí outro termina Lá em Recife Até que matou Outro Um disse uma coisa O outro disse Que não era O outro Estava na cadeira O outro puxou Uma peixeira Que estava correndo Atrás E matou Outro pastor Peixeira Discutindo Tudo isso Por quê? As pessoas Não se atentam Às orientações Na Bíblia A Bíblia se fala Quer receber Receber Não quer receber Então É igual Jesus disse Pedro foi pregar Numa cidade Vai lá Prega numa cidade Se quiser Te ouvir Pousa lá Fica com eles Mas se não Quiser te ouvir Vira as costas Chega na fronteira Da cidade Bata a poeira Dos pés E não leva Nem a poeira Para os pés Daquele lugar Então É uma coisa Para a gente Aprender Tem lugar Que você Não queira Amizade Mas me anda A Bíblia diz Nem a poeira É difícil Ou não Tem que Teimar Não Deixa eu ficar Amizade Nem a poeira Porque na poeira Tem Satanás Na poeira E a poeira Pregada Tem poeira Até quem Já foi para o cemitério Aqui Você vem no cemitério Não vem aquela poeira No cemitério Que joga a pá Joga a pá Lá Só a poeira Com o cabelo todo Toma logo O pano Então Nem a poeira Já é bagão Então É muito bom Tá Tem que Você pode observar Tem pessoas que é assim Gostam de amizades Gostam Faz tudo Para ter aquela Amizade E depois Você vê Essa pessoa Está toda Despeça Da Bíblia Do propósito Do que era Por que? Querendo ou não Pessoal A pessoa se mistura Então Sempre o mais fraco Ele vai querer Limitar o mundo Então É uma coisa Que Tem que estar Apenas a palavra Amém Então Está lá Como Jesus Considerava a Bíblia Está lá no livro de João Capítulo 17 17 A palavra de Deus Ele considerava Que era A verdade Na Bíblia Não tem Um erro Uma falha Eita Quase acerta Não tem mentira Meia verdade Na metade Aqui é verdade Que é a metade Já que disse E até Quando parecia Que estava Tudo dando errado Não Estava trabalhando Ali Parecendo que era Tudo Dando errado Na verdade Era para dar o sério Quem lembra De Deus Chamando José Deus Deu um sonho a José Diz Tu vai governar Teu pai E tua mãe Outro dia A vida dele Virou de cabeça Para baixo No final Ele mesmo Disse aos irmãos Quando os irmãos Pensou que José E a matéria Não Fica tranquilo Tudo ali Que vocês fizeram Era para Deus Ter me colocado Aqui Para a gente chegar Onde chegou Olha aí Então Quando parece Que está tudo Dando errado Não Pode ter certeza Deus está trabalhando Pastor Como é que eu sei Se Deus está trabalhando Ou não Aí é que a gente fala Tem que ter o que Tem que ter o que Intimidade com ele Agora vai para cá Fica só Olhando Facebook Batizado Viu tu Amizadezinha Bate papo Com parente Como é que vai ter Saber o que Quando a gente tem Intimidade com Deus Deus revela Olha É isso 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 A pessoa já fica Ele fala Para a pessoa Não é obreira Deus tem falado Com você Esses últimos Não é obreira Conte aí Dois coisas Que Deus disse Para ele Eu estava Muito afim Da minha Toda eu Era nesse Deu Aí eu Fiquei assim Depois Eu fico tranquilo Porque eu vou Vai trabalhar Nós Também Daí Deus fala Deus tem falado Com você Esses últimos dias Ele não lhe avisou Não Olha É o seguinte Não bote Esse sabão No seu olho Ele não lhe avisou Não Mas Deus tem falado Com você Esses últimos dias Aí João Pedro Diz Não Deixa que eu Pegue esse sabão Aqui E passe O seu olho Deus tem falado Com você Esses dias Obreira Talita Está usando sabão O olho também Se ele está Passando sabão No seu olho Não Não Passou não Deus tem falado Com você Esses últimos dias Não 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 Sorria Não Irmã O negócio Aqui é sério Como é que é Irmã Está De perto O senhor Amém Minha barra Está grande Esse modelo Assim De mendiga Assim Não é Tá Não Deus tem falado Com você O Luva de Predir E você Esses Night E você Falou o que Aonde Lá na Láge Ou Lá na sua casa Em sua casa É É um Que viaja Muito Missão Missionário Pregador Intinerante Mostrou a Bíblia Na sua cabeça Hoje É Glória A Deus Amém Então Queridos Estou abrindo a sua cabeça Como Estou abrindo a sua cabeça Ah Mostrou a vida Na sua frente Assim Não Com Com E ela Apareceu Como Lá na sua mente Pode Saber Na sua frente Na mente Está vendo Né pessoal A pessoa Está ligada Com Deus Eu Mostro Então Pessoal A Bíblia Ela é A verdade Precisa Você quer Resposta Você não precisa Pedir Confirmação Eita Deixa eu olhar o Google Para confirmar Deixa eu ver Um grande pregador famoso O que ele diz Sobre esse assunto Não É aonde que a gente vai Na Bíblia Amém pessoal Todo mundo entendeu Então na Bíblia O que ela disser Acabou a questão Vai ter errado É quem Estiver Diferente Não tem mais O que conversar Se for meu pai Quem está errado A Bíblia ou meu pai Meu pai Ou minha mãe Quem está errado A Bíblia ou minha mãe Ou minha avó Quem está errado A Bíblia ou minha avó O que mais Se for mais quem Com meu filho Quem está errado A Bíblia ou meu filho O que mais Mas tem filho que gosta Não Mas não Está sendo muito Comigo Está sendo muito mole Está sendo muito isso Quem vai estar errado O filho Ou a Bíblia Sim Tem filho que gosta De muitas conversinhas Móli É mãe A gente Que empolga comigo Não é obreira neném Quero dar o Miguel O golpe Não A Bíblia tem deceito Ó Criança tem que ouvir Pai e mãe É ouvir o que? Pai e mãe Se a mãe do céu Planta e bananeira Ah, pra bananeira Só você plantar Abacateiro Bananeira Amém, pessoal? Se a banana A banana mesmo Dois Qual é a situação De muitos estudantes Da Bíblia E o que necessitam Para aprendê-la Gente Essa daqui Eu não vou nem Pedir Mas acho que vocês Lembram também O livro Lembra até Quem é o personagem Eu lembro A gente estuda Tanto que Já está aqui A próxima Que eu estou até Vendendo na cabossa Não é? Já estou Vendendo na cabossa E o outro Ganhou um poder De super-herói Da mágoa Estava em um canto Daqui a pouco E apareceu Em outro lugar Então Diante do Que essa pergunta Diz Vocês lembram De qual passagem Da Bíblia Lembram qual é O capítulo Da Bíblia Lembram Lembram Qual o versículo E pode dizer Qual é De novo a pergunta Qual é A situação De muitos Estudantes Da Bíblia E o que Necessita Para Para Aprender Qual é A situação Muitas Passem O que querida Passem Qual é Vem para o culto Chega Não Vamos logo agora Enquanto está O ar-condicionado Chega Daqui a pouco você sai Está já terminando Vem É só até Minha noite Hoje Ainda mais Termina mais cedo Dez com as doze Não Vem É não Oito e meia Termina Chega Oito e meia Já vai terminar Chega Chega Dá logo Um copo da água Aí a ela Aí a irmã Entra Senta aí Pega um café Pega aí A picanha Igual você Quer ver Para cá Pode Senta aí Fica à vontade Viu Pegou uma aguinha Pode entrar Nem nós estamos Hoje De quarta É de estudo 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 Estudar aqui Minha A Bíblia Olha o brega Vem Está bem A dica Para a irmã Se preocupe Não Aí quando você vai procurar As páginas Baixar Ponto Que ele Pode vir É isso Só o nome De sempre Vem Aqui Sabe ler Sabe Então Pronto Já vai É Atos Atos Novo Testamento Controu a irmã Atos Novo Testamento Capítulo Primeiro Versículo Oito Controu a valida A pergunta Irmã Que manda a senhora Jamil Olha o Jamil Olha o Jamil Olha o Jamil Jamil E o seu Abeçoado E o seu Hã Lenice Lenice Não bonito E esse meninozinho bonito Caleb Caleb Oxe O Caleb É um menino de junho Né Caleb Olha Caleb Caleb Muito bom Caleb É Caleb Olha aqui Ele fala Né E na promessa E fala Fala aí Vai menino Ei Caleb Ele é meio Japonêsinho Tudo né Rapaz O menino Veio Aí tá Mostrando Rapaz Olha o Caleb É seu filho É Amém Controu a Yaps Capítulo Primeiro Versículo Oito Então Pergunta Irmã É Dá um apoio Pra ela Que já tá aberta Aí Pegar a outra Aí Achei Ô irmã Você tá ali Pertinho dela Obreira Dene Aí Só Tá aí Em Hades Perdão É Hades Capítulo 8 Versos 5 20 E 6 Hades Capítulo 8 Versos 5 20 26 Capítulo 8 Capítulo 8 Versos 5 26 O Brasil É segurando aí Que aí Ela tá segurando Segurando Caleme Dá pra ver Essa letra aí É grande É grande Tá aí Irmã Aí Tá vendo Só foi Eu dar uma Bronquinha Segurou a menina Direito Botou pra dormir Vocês viram que é Com o sabão No olho Não vai Né rapaz Não vê Depois deixar Cair o sabão Mesmo no olho Olha Nenê Meu ovo É igual o seu Né rapaz Não Eu vou pegar O O O seu Era o meu Amém Queridos Então Jamile Né Jamile E Maíra Oxê Tua sogra Né Jaira Né Olha Só mudou a letra Rapaz Dá um negócio Não é rapaz Quase de Deus Rapaz Só falta saber Você costurei Sabe costurar também Mas aí Mas aí Tem uma corrente pesada Agora Então a pergunta Irmã Do estudo é A gente tá aqui Estudando é A Bíblia Sagrada A lição 1 Todo ano a gente começa E a questão Essa é a 2 Que diz assim Qual a situação De muitos estudantes E o que É da Bíblia E o que precisa Para entender Antes de nós Lermos Quero começar A perguntar Minha filha Não é envergonhada Não Não É comunicativo Se sempre a vontade Né Então O que é que a senhora A senhora Solteira Casada Viúva Tipo tipo Do fubá É Divorciado Divorciado Eita Vou deixar De uma coisa Para a senhora Faltou até Aquele menino Que vem Sabe em domingo Faltou Como é ano dele Aquele O cantor E o outro Obreiro Dois olhos Não foi O Eritano E o outro Obreiro Não foi Daquele Os cabras Queriam até casar A senhora Não quer casar Não Tem um cabra Que rei Vai em guerra Querendo casar Eu vou mandar Sua mulher Já mandou No dia Que a mulher Vem O cabra Falta Eu digo Tanto Não falta Cu Não falta Cu Que Deus Só não Endereço Da igreja Só vem Botar Na porra Não precisa Aí Deus Manda A bênção O cabra Falta Cu Quando o pastor Fala Né Então Querida Jamila A senhora Tem quanto tempo Tem de crente? A minha É quando Eu vi A igreja De 12 Doze É É Raimunda Raimunda É O pé na igreja E o outro Do mundo Certo Aí Eu preguei Mais Nascei Também Foi lá No Brasil Aí Depois Eu Como era Adolescente Putava Oxê Então pra mim Você tem 16 anos Nesse cara De 16 Não tem cara De 16 anos Eu não tenho Não Eu não tenho Cara Diz Essa Não tem cara Não A graça Dela De 10 É maior do que Tinha Tem cara De 7 Ano É Tá vendo aí Não tem cara De 16 Ano E essa Daqui Tem cara De 7 Porque graças Tem 10 Da coisa Dela Não tem cara Não tem cara De 2 Anos De 13 De 22 Anos Irmã A senhora tem Quanto tempo De igreja Uns 5 Anos 21 Anos De igreja De idade Então tem 10 Anos De igreja Nesse tempo Que a senhora Vai para a igreja Sai da igreja O que a senhora Identificou Que a pergunta É Qual é a situação De muitos Estudantes Da bíblia E o que Necessita Para entender A senhora A senhora A senhora Que o que Precisa Para entender A bíblia Qual a situação Dessa A senhora Você responder Essa questão Ou da bíblia Ou da sua cabeça A senhora Eu teria Responder com isso Fica à vontade Porque aqui é Seguir a família Aquela família Que é povo Tudo tem raiva Dos outros Aqui É Tem coisa que é melhor Que ser família Já vem para a minha casa Por outro que Diga Eu acho assim Para você Primeiro De amiga O Espírito São de Deus Primeiro Desse alimento Porque se você Forer a Anos Você vai Lerar E além Além da pessoa Lerar na bíblia Você não pode Lerar É isso Então Você ler na bíblia E a honra A Deus Para o Espírito Santo Que Deus Quer ver lá Você vai ter Mais de limer Entre a verdade Na bíblia Vai E se O Espírito Santo Ele é a bíblia Está vendo Pessoal E você E você Jair Ou Maíra Lucas Ferreira Como é que é Não Maíra Maíra É que aquele menino Toda semana Ele muda o nome dele Ele chegou aqui O nome dele Era Yuri Aí agora No Facebook O nome dele É Lucas Ferreira Alexandre de Moraço De pegar Nem digo nada Você minha filha Diga aí O que é que um crente Precisa Para Diz aqui O que necessita Para entender a bíblia Qualquer coisa Assim Saber ler Saber ler É bom Saber ler Saber ler A bichinha está com vergonha Ela tem vergonha É Ela tem vergonha É que o pastor de Gaia Mas para vocês Ficar à vontade As irmãs Aqui da igreja Se vocês lembram Do estudo Que a gente fala Na bíblia Onde é que está o livro Qual é o livro O que é que a bíblia diz Qual é a situação De muitos crentes Estudantes da bíblia E o que é que precisa Para O que é que a bíblia diz